A estrutura de São Paulo acaba de confirmar a Arena Corinthians como sede do futebol nos Jogos Olímpicos de 2016. Depois de uma reunião que aconteceu na Federação Paulista de Futebol, hoje o secretário de Esportes da capital paulista, Celso Jateni, confirmou que o Corinthians cedeu sua arena para a realização dos torneios olímpicos de futebol. O custo das estruturas temporárias necessárias para a competição é o principal ponto de indefinição com relação a São Paulo ser subsede das Olimpíadas. O secretário municipal de Esportes ressaltou que ainda há possibilidade de a cidade ficar fora da competição, mas que houve avanços no sentido de minimizar os custos dessas estruturas.